Mais dignidade de trabalhadores! Mais dignidade de trabalhadores! Mais dignidade de trabalhadores! Juntando as metas agressivas, orientando com batalha, não tenho que tomar iniciativa, sem medo, nem o grupo exalha, pois pagar porcentagem de IVA taxa de júri, revolução que é alternativa para um melhor futuro, é recuperar aquele dinheiro, que rouba o povo no imposto, Cabo Verde inteiro, é hora de abater que os monstros, que, se o povo tem poder, essa é a altura de não usar-lhe, é revolta popular contra a corrupção, em geral, sem medo de força policial, que é povo unido e invenciva, nem de sistema judicial, que é povo unido e imbediva, que é para libertação do Estado, que é um desaído e para reivindicação, verdade, homicida, para um stop na corrupção, para menos própria vida, manipulações de direção, para evitar a bala perdida, quem tem fome de comida, também tem fome de vingança, quem tem medo está correndo, a descomeçar uma dança, nos raiva e nos munição, e eles chegam no gelo, exterminam-se a punição, fazem-se sofrer na pele, esse é que é o momento, sempre chate a pedra e os corruptos, queres cometer engano, pensar que a verdadeira não sou astute, não vá, não vá, não astute, criança jovem e idoso, cheio de atitude, para derrubar, queres criminoso, não poderes, todo afunposo, eu ajudo não te reerguer, determinado a mostrar, que és vagabundo que ignogei, mas vou sentir pena, melhor vou esfriar para o borrador, diz-te que não há problema, causado para o sistema opressor, diz-te que não há dor, desespero e angústia, doia que na poder, te enriquecer na boa custa, põe no lugar de não ser família, sem poder, age em pegue, e tem que ser filha estota, bruxo em ti num beco, que tem a ser fixe de traficar, viveu uma vida de crime, que a pobreza aumenta, ninguém toma uma medida firme, que às vezes para comer, ninguém pode resistir, e te aboi, te aparecer, sou para quem é que tem padrinho, e te continuar a te acontecer, são os meus que apoio um fim, e porque não consegui vencer, não estudo, eu tenho que unir, não combate a opressão, com pressão na proçor, é altura de acabar a quesitadura, mostrar-nos fúria e rancor, entrar nessa luta, sem termina em censura.